Fala de Guarulhos, boa tarde, a convulsão na hipoglicemia deixa danos no cérebro? Obrigado, Rosângela. Perfeito, se for tratado rápido, não. O que que acontece? O nosso cérebro precisa de quê? De açúcar. Você tem ideia? Nosso coração bombeia, 25% do que o coração bombeia vai pro cérebro. Então açúcar, oxigênio, tudo isso. Se o açúcar cai, o cérebro dá o recado dele. E normalmente é isso, é convulsão, é a pessoa ficar, às vezes, até em coma, ela fica mais sonolenta, né? Quem bebeu fala muito isso, bebeu muito, sabe aquilo, a pessoa fica meio assim. Mas uma vez que você tratou, volta ao normal. O que não pode é deixar por grande período. Então, às vezes, o grande risco que a gente vê, assim, ah, fulano bebeu, teve alguma coisa e morreu. É o quê? Não foi observado, as pessoas não perceberam, porque se você percebe e dá o tratamento, é uma das coisas da medicina mais mágica. Você vê alguém em hipoglicemia, você deu a glicose na veia, a pessoa volta, assim, em poucos segundos. É impressionante. Então, é, a gente tem mais uma vez, né, doutor, que se conhecer, saber como é que funciona o nosso organismo e respeitar, né? Perfeito. Indo ao médico, fazendo os tratamentos, porque também se abandona o tratamento, a chance de ter as crises é muito maior. Perfeito. Ai, minha gente, se cuidem. O nosso cérebro é incrível, né, doutor? Com certeza. E, assim, o principal é isso que você falou, informação. Porque você vê que 80% do tempo que a gente falou foi o quê? Dos preconceitos. Exatamente. Então, a pessoa diz, ah, pega na barba, não pode ter filho, vai ter o filho com problema. Então, são um monte de coisas, né, que a gente tem uma doença tão antiga que a gente sabe tanto, mas eu falo com todo paciente. Aqui, você não fala do coração? Não. Uma forma que dá o problema no coração, vai ter as consequências do coração, problema do cérebro tem consequência do cérebro, então, às vezes, perde a consciência. Só que, pra quem tá vendo, né, quando você vê alguém inconsciente se debatendo, é assustador. É assustador. Mas, na grande maioria das vezes, o paciente tratando, ele vai ter a vida dele normal, trabalhar, fazer tudo. Muito bom, minha gente. Gostou do assunto? Se tem mais dúvida, faz o seguinte, manda mensagem pra gente, manda mensagem pro doutor, segue o doutor na internet, nas redes sociais. O telefone é o 11-99-503-8838 ou 11-4200-2300 e no canal do YouTube, que o doutor sempre tá lá, né, doutor? É isso. YouTube.com barra Neurocirurgia BR e no Instagram também. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada. Sempre. É tão bom ter o senhor aqui, é muito didático, fala tanta coisa pra gente, né? Obrigada, doutor. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.